O Marcelo hoje arrasou com a Fabi aqui, que é amiga da Larissa Manuela, contou tudo, ele falou que ele me segue no Instagram, é verdade, Marcelo? Verdade, já faz uns dois anos já. Nossa, arruma cara o celular, né? Eu amei. Gostou? Amei! Fala pro pessoal me seguir no YouTube. Todo mundo segue ele no YouTube, é o de Libras? Sim, Marcelo Guti Libras. Marcelo Guti Libras, o Murrá. Olha, seguiu o Marcelo, você vai ficar sabendo como falar. Ah, e dá like de sim, tá? Mua! Beijo.